E esse é mais um dos livings de Casacora Lagoas, da Carol. Quantos metros quadrados tem aqui, Carol? Aqui nós temos 57 metros quadrados. Enorme! Sim, bastante. Praticamente dá pra morar aqui nesse living. Exatamente. Como é que você fez pra dar esse aconchego no living, mesmo sendo de um tamanho tão grande? Então, aqui eu utilizei uma base de cores neutras, como o cinza e o bege, mas ao mesmo tempo utilizando alguns elementos de destaque, cores de destaque, como, por exemplo, o bordô, o dourado, que vem nos objetos, no revestimento de parede. Mas ao mesmo tempo que a gente mantém uma base neutra, a ideia é também fazer uma iluminação focal pra dar essa sensação de aconchego, conforto, pra que as pessoas se sintam realmente em casa. Não, aqui, quando a gente fala, não, o ambiente da Carol é o living, o living, mas qual dos livings? Ah, o que tem as poltronas vermelhas, né? É o que as pessoas lembram do seu ambiente por causa das poltronas. Exatamente. Ao contrário do que muita gente pensa, o vermelho, no caso aqui a gente utilizou o bordô, ele é uma cor super interessante, se usada corretamente, da forma correta, no material certo, no objeto certo, pode ser o grande coringa do ambiente, que foi aqui o caso. E o que a gente tem atrás das poltronas ali? Que material que é? Aqui é uma cortina, né? Ela é automatizada. Eu tenho uma sobreposição de dois tecidos, que a gente consegue regular a intensidade da luz de fora pra dentro. Mas ela sobe? Sim, ela sobe. Ela tem um controle que a gente consegue fazer esse movimento. Ah, então é uma cortina automatizada, é uma persiana. Isso, exatamente. Do lado de cá, você fez um nicho pra abraçar esse sofá e essa área, né? Isso. Esse painel, ele foi criado por mim e executado por uma loja de modulados. E eu fiz como um grande painel de fundo mesmo pro sofá, dando o destaque que o sofá merece. Já que é também a vista de entrada pra quem entra, então é a parede principal, onde eu fiz esse conjunto de placas, que a gente chama de painel ripado. E no meio, eu fiz um recorte, utilizando um porcelanato, que na verdade aqui ele é utilizado como se fosse uma obra de arte, uma peça de arte. Poderia ser um quadro, por exemplo. Então, na verdade, um material valoriza o outro, vem a complementar e criar esse grande painel de fundo do ambiente e dando também um aconchego que o espaço merece. Que legal, daí tem a luminária ali sobre a mesinha lateral. A gente tem um conjunto de mesas aqui ou é uma mesa única? Aqui são duas mesas. São duas mesas de centro. Ela tem esse jogo bem regular de volumes. Então, ela pode... Essa junção pode ser feita, como foi o caso aqui, conforme o espaço de cada um, né? Como ela tem um jogo de bandejos e de alturas diferentes, a gente não percebe que, na verdade, são duas peças. São duas peças e tem. É, algumas peças, partes são bandejas, outras são mais elevadas. Então, e tem várias cores também, né? Tem o bordô, tem a madeira, tem o cinta claro. Exatamente. Eu tenho duas cores de laca, que é o bordô e o bege, e o amadeirado, que vem compor, né? Com essas lacas. Legal. E aí, você foi fazendo o arranjo. Aproveitando que a câmera está mostrando essa parte, você não quis usar tapete. Você fez um trabalho com os revestimentos no piso. É sempre porcelanato, nos dois casos, mas um aqui liso, que imita o cimento queimado, e lá um que imita aquelas... Ladrilho hidráulico, exatamente. Aqui eu fiz um jogo de dois pisos, justamente para marcar a sala, como se fosse, de fato, um tapete. Onde eu tenho um porcelanato que imita o cimento queimado. Ele tem tanto a textura como o visual, né? Bem fiel. E lá eu tenho um ladrilho hidráulico, que também tem esse aspecto envelhecido, como se fosse manchas. Onde eu subi esse revestimento para a parede, fazendo esse painel de fundo do aparador. Dando essa ideia, inclusive, de papel de parede. Como ele tem um desenho bem legal. Lembra o ladrilho hidráulico antigo, mas é uma proposta bem atual, bem moderna. E tem uma simetria aqui, né? Das prateleiras, das estandes. Exatamente. Aqui a ideia é que o cliente, suposto cliente, ele utilize esse espaço para o uso de seus objetos pessoais. Objetos de viagem, decorativos também. Então, isso aqui conta a história do cliente, né? Não é só o aspecto decorativo, mas sim de identidade, de história que o cliente tem. Legal. Lá em cima você colocou uma iluminação que ressalta esse porcelanato da parede. E você trabalhou também com o forro, com os recortes aqui em cima. Exatamente. Esse detalhe de forro, ele veio para marcar o espaço, juntamente com o painel de MDF, como a gente já falou. E a iluminação, como eu disse, ela é toda focal. E alguns detalhes em fita de LED, né? Para destacar o material, para dar um certo aconchego, né? Para dar um certo efeito nos materiais. Que também faz parte do projeto e é bem importante. Linda. Faz toda a diferença no ambiente. Olha a simetria novamente. Ela usou as poltronas bordô ali, daí ela colocou aqui um móvel laqueado também, um aparador, também laqueado na vermelho. Que é para fazer o mesmo contraponto. Exatamente. Ele faz a ligação com as poltronas, né? Eu tenho aqui um aparador em laca, suspenso, como se fosse bar, um apoio de bar, no caso aqui, eu utilizei com a bandeja, uma composição de taças e garrafas. O espelho atrás, ele traz o brilho, ele clareia o ambiente e ele valoriza as peças também, né? Que estão expostas. E olha, tem uma almofadinha com um tom vermelho ali, só para dar um detalhezinho, né? E um outro detalhezinho interessante. A arandela, que tem o mesmo devenho que está no porcelanato do piso, olha lá. A arandela, o devenho faz uma coisa meio 3D ali, os cubos. Exatamente. Ela tem esse efeito de 3D, de volume, né? Que o piso tem também. Então, é um material que remete o outro, faz esse contraponto. E no meio tem um conjunto de telas, que veio a valorizar o ambiente, a parede, né? Uma peça diferenciada, da Verinha Gama. Verinha Gama? Isso, que é uma artista local, alagoana. E ela tem trabalhos lindíssimos. Eu acho que veio contribuir bastante no espaço. E é legal, porque você usou as telas da Verinha Gama, e aí colocou um rodapé preto. Exatamente. Esse rodapé, ele veio valorizar tanto o piso, né? E ressaltar a ideia que o rodapé se sobressaia, de fato. Tanto pela altura dele, como pela cor. Então, ele dá uma certa sobriedade ao ambiente, elegância. É um rodapé muito imponente, vamos dizer assim. E na parede, uma textura? Sim, uma textura que dá um aspecto mais aconchegante, né? Foge do tradicional, que a gente costuma ter. E é um material super resistente, lavável. Então, sim, é da Ebratim. E aí, a gente tem bastante durabilidade e conforto. Que legal. Então, aí mais duas poltronas. Que nesse livro, as pessoas ficam muito confortáveis. E lêem e ficam tranquilas. Muito bacana. Tem um Instagram seu que a gente possa te seguir? Sim, o meu Instagram é carolinamota.com.br. E é mota com um T só ou com dois? Mota com um T só. E tem também o perfil do Facebook, fanpage carolinamota.arquitetura.interiores. Carolinamota.arquitetura.interiores. Você é arquiteta? Sim, sou arquiteta. Ótimo. Então, e você é daqui de Maceió mesmo? Sim. Sou daqui, eu estudei fora. Onde? Em Recife, Porto Alegre. Aí fiz o pós na área de iluminação. Na área comercial também, que eu gosto bastante de trabalhar. E voltei para a cidade de origem. Estou aqui já há mais de 10 anos atuando no mercado. Muito bacana. Então, você conheceu a Carol e conheceu o living da Carol aqui de Casacor Alagoas. Obrigada por ter apresentado o living de 57? 47. Ah, é 47. Você tinha falado de 57. Não, tem 47 metros quadrados. Então, esse living dá para morar mesmo assim, né? Dá. Dá.